Com essa dica você vai conseguir tudo o que você quiser. Digamos que você queira um presente dos seus pais. E com essa dica você vai conseguir tudo deles. E melhor ainda, isso serve se você quiser qualquer coisa de qualquer pessoa. A primeira coisa que você tem que fazer é começar uma frase e fazer com que a pessoa termine a frase. Por exemplo, vá até seus pais e fale assim. Nossa, você sabe o que seria uma boa ideia agora? Aí você espera pra que eles fiquem bem curiosos. Aí eles vão falar. Nossa, o que seria uma boa ideia? O que seria? O que seria? Então é aí que você fala exatamente o que você quer. Por exemplo, eu quero um celular novo. Fazendo isso, as chances de você ganhar o celular aumentam em milhares por cento. Isso na verdade causa uma química cerebral. E faz com que a pessoa preste muito mais atenção enquanto você está falando. Ou pedindo. Se você falasse normalmente, indo pra pessoa e pedindo logo de cara. Nada iria acontecer porque a pessoa nem ficaria interessada em te ouvir. Mas dessa forma, as chances da pessoa falar sim pra você vão aumentar muito. Agora tenta lá. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Comenta aqui se deu certo.